Fala, povo rico! Tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero pedir aqui um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que todos os links nesse vídeo aqui estão na descrição, incluindo também o meu grupo do Telegram e o sistema de assinatura por apenas R$7,99 ao mês para você dar um upgrade na sua vida financeira. E claro, né pessoal, conhecimento enriquece, não é só o bolso não, então compartilha, deixa o teu like e comenta. Hoje eu estou aqui com a Fenix Inu, esse que é um token, um meme token que eu já trouxe aqui no meu canal e eu quero saber como ele está, né? Aquele lance assim, trazemos e continuamos trazendo o conteúdo, né? Para ver se o token em si, o projeto, está indo bem após o lançamento na Zbit, que é, no caso, uma exchange centralizada e a gente vê também o sistema de mint, né? De NFTs e também de staking, que está funcionando. Então eu separei várias abas aqui para poder mostrar para vocês. Tem um detalhe importante, pessoal, que tem um vídeo completo falando tudo a respeito dele, tá? Da Fenix Inu, inclusive até do White Paper. Então é só clicar no cardzinho e assistir, beleza? Então vamos nessa? Eu não vou falar tudo de novo aqui do meme token, né? Eu não vou falar tudo novamente, porque senão acaba ficando aquele vídeo chato, aquele vídeo, né? Monótono. Então eu vou nos pontos que eu acredito que sejam importantes, tá? Então já vamos começar aqui falando da parte do Twitter. No Twitter, pessoal, eles sempre estão trazendo informações que são realmente bem interessantes. Principalmente em relação à auditoria, KYC, ao SAF, tudo para que você tenha aí, né? Todo o entendimento. Claro, até mesmo para você ir lá na ABS Scan para poder ver tudo sobre o token, né? Quais são os holders, as informações, Dex Trades, o contrato, né? Então você consegue ver todo o contrato aqui. Quais são os holders, quais são as carteiras, o número de queima, se essa carteira teve queima ou não, né? Então tudo isso é muito importante, tá? Aqui no Twitter, inclusive, eles colocam que o staking está aberto. Esse sistema de staking aqui, pessoal, é para quem aí, no caso, tem os NFTs, tá? Esses NFTs, você consegue ter um rendimento em USDT, tá? Então você ganha em stablecoin. Então isso aqui é bem legal, porque é uma forma de estimular a compra dos NFTs. E também até para começar já o sistema de swap dele, né? Que é a Fenix NFT e a Fenix Swap para poder trocar em moedas. Então você pode ganhar em USDT e já fazer as trocas diretamente no Fenix Swap, tá? Então eles falam aqui a respeito do staking. Aqui também eles estão dizendo a respeito do aplicativo no Google Play e no App Store. Estará praticamente já disponível para todos poderem baixar. Já vai estar funcionando para os celulares. Temos aqui também a ideia de estar sendo lançado na Binance. Então ele está colocando aqui em breve, né? Fenix indo diretamente na Binance. Será, pessoal? Será que realmente isso vai acontecer? É algo que nós temos que esperar um pouquinho aí para saber. Para isso é muito importante estar nos grupos do Telegram. Tem dois grupos. Eu vou deixar os dois aí na descrição para vocês. Eles têm dado várias dicas aí que a Fenixino vai chegar na Binance. Ela vai ser lançada por 0.01. Nesse momento o valor dela está muito abaixo disso, tá? E aí eles colocam uma comparação com as próximas... Obviamente ser uma próxima, um próximo meme token comparado com algumas que já são sucesso, né? Que no caso aí nós temos a Flock, temos aí a Shiba, entre outras que são aí de sucesso. Tivemos uma boa evolução no lançamento e estão falando direto com a Binance, né? Então vamos ver se realmente isso vai acontecer. Aqui também eles já colocaram a informação que está já iniciando o processo de listagem na CoinMarketCap e na CoinGecko. E tudo isso a gente sabe que aumenta muito o volume de tokens de compra e venda. E por falar em volume, nós temos hoje aqui a Fenix diretamente com o par em Tether na Azebit, que hoje é top... acho que é top 30, top 30, não sei, aí de exchange. É uma exchange que eu não conhecia. Eu conhecia através da Fenix. Então nós tivemos aqui uma boa quantidade de compra de token. Nesse momento não está tendo uma movimentação grande desse token. Como a gente pode perceber, a liquidez dele é bem baixa aqui dentro. Mas diretamente na PoolCoin, a gente acaba tendo aí uma liquidez maior, um número maior de compras e vendas. Como a gente consegue perceber, nós tivemos aqui uma... Cara, assim, né? Uma valorização. Vamos colocar aí desde o dia 24. Teve aí uma bela valorização no valor. Claro, são muitos zeros, né? Porque o supply é muito alto. O supply da Fenix é realmente bem alto. Então são muitos zeros a serem cortados aí, tá? Aqui também eu vou deixar todos esses links na descrição para vocês. Falando a respeito do KYC, né? É o sistema de verificação que está completo, está todinho pronto para você poder conhecer. Você consegue clicar aqui e ver todos os dados aqui do KYC. Aqui é na Quinsuit, né? Então você consegue ver aí o SAFO, o certificado SAFO. Que óbvio, para poder entrar na Pinsale. E por falar em Pinsale, você tem noção a quantidade de tokens comprados, cara? É que não está abrindo aqui, eu não sei por quê. Acho que deu algum erro aqui. Mas a Pinsale, cara, a quantidade foi gigantesca na PreSale. Realmente nós tivemos uma PreSale muito forte. Foram 500 e cacetada de BNB. Se eu não me engano, foi isso, tá, pessoal? Realmente um número muito alto. Também separei aqui a parte do Telegram mostrando a nova listagem. Foi feita dia 9 de agosto, né? A gente está no dia 26. Então no último vídeo que eu fiz aqui da Fenix, eu estava comentando sobre essa listagem. Então, depois da listagem, o token deu uma subida muito boa. Pode ver aqui. Então depois aí do dia... Isso em agosto, tá, pessoal? Então nós tivemos aí no dia 9 de agosto uma subida boa. Aí o pessoal começou a vender e agora está subindo de novo. Então a gente teve aí uma subida gigantesca no lançamento, que foi no dia 8 de agosto. E já no dia 9 de agosto a gente já teve aí o lançamento. E depois, aí, agora, essas novas informações de CMC com a Ingeko, né? Então tudo isso pode fazer com que o projeto valorize novamente. E aquele lance, né? Que você coloque sempre uma quantidade que não te faça falta, né? Porque nós estamos falando aqui de um meme token. Eu não acredito, né? Em esse lance falar assim, nossa, eu vou aportar uma grande quantidade e segurar. Não, é interessante que você tenha o seu lucro, dinheiro bom, dinheiro no bolso. Faz o teu lucro. Depois você pode estar aí comprando um pouquinho mais, refazendo, fazendo um preço médio. E assim por diante você consegue ter sucesso, né, pessoal? Então tudo isso daqui está disponível para vocês aí nos links na descrição. Aqui foi, no caso, um post da Zbit quando teve o lançamento. E é isso, pessoal. Acho que eu consegui passar todas as informações para vocês. Um vídeo mais curto para poder passar as novidades. E claro, falando a respeito do Mint e do Stake, né? Porque agora sim está funcionando. Nós temos o sistema de Mint, tá, pessoal? Então você consegue fazer um Mint aqui. Você tem que colocar sua wallet, tudo bonitinho. E tem o sistema de Farm também. Então a partir do momento que você tem o NFT, você tem o Stake. Você tem que fazer um Approve antes. Tem o sistema de Stake. Você consegue fazer o Withdrawal em USDT. E também ter várias NFTs funcionando ao mesmo tempo, tá, pessoal? Você não precisa ter só apenas uma NFT e sim várias NFTs. Então aí depende muito do quanto que você acredita no projeto e o quanto que ele pode dar renda passiva para você. Bom, do mais é isso, meus queridos. Coloque aqui na descrição o que você tem achado do canal, da qualidade dos vídeos e do projeto em si. Isso é realmente muito importante para o engajamento e para aumentar cada dia mais o número de seguidores aqui no YouTube, beleza? Do mais é isso. Um forte abraço. Tudo de bom para vocês. Valeu, valeu. E tchau, pessoal.